O primeiro SEO, normalmente, né? Isso aqui, ó, você vê, terça, tudo isso aqui, ó, 4 de 2022. Só que aqui a gente já começa a postar muito. Postar, 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 só que você não vê uma curva. Por quê? Porque, normalmente, no SEO, esse aqui é o tempo de aprendizado para o site entrar no gráfico de conhecimento. Então, ele leva muito tempo para o Google entender e confiar no teu site. Porque tu posta artigo, porque teus artigos são bons, porque a galera gosta do teu artigo e tudo mais. Só que quando isso acontece, o Google faz um ranking, um re-ranking. Aqui, ó, e esses picos que dá, principalmente, na de impressão. Deixa eu tirar aqui para tu ver, ó. Tirei, só clique. Aqui tem impressão. Percebe que o Google, ele analisa o site, analisa o site, e aí ele joga você lá em cima e vê o que acontece. É isso que aumenta muito a impressão, tá ligado? Isso aqui, aumentando muito a impressão. Ó a curva. Tipo assim, ó, tá vindo aqui, aí dá um pico, aí, ó, ó a impressão. Vai lá em cima. 13 mil acessos para medir. Vai lá em cima. Agora você vê que é desproporcional, ó. Aqui, ó, teve 14 mil acessos. Aí, no re-ranking, deu quase um milhão de impressões com a mesma quantidade de cliques. Por quê? Porque essa é uma forma do Google avaliar, de tipo, se eu mostrar mais, quer dizer que as pessoas clicam mais. Quando a gente abre aqui a taxa de CTR, aumentou muito aqui. Depois começou a cair. E aí, quando o Google foi fazer o re-ranking, desceu o CTR. Isso aqui é um problema claro no blog. Um problema claro de título. Os títulos não estão persuasivos. Então, esse ranking, re-ranking aqui, ó, o Google para e fala, pô, joguei o cara lá em cima e a galera clicou menos. Então, tipo assim, ainda tem eu no blog, não posso rampar mais ele. E aí, vamos lá.